Vamos lá, então vamos lá. O que vocês faziam no Brasil e por que você decidiu vir para a Orlando? Bom, eu era advogada no Brasil. Continua sendo, né? É, continuo sendo. Não deixei de ser, mas hoje eu não atuo mais. Só não paga mais a ordem. É, eu não participo mais, não faço mais. Mas antes de vir a gente já estava como empresários, né? A gente tinha um restaurante, então a gente empreende na área do restaurante. Da onde que é que vocês são? BH. Não é bem BH, é lá perto. É porque ninguém conhece. A gente fala contagem e a gente tem que falar contagem da abóbora. É igual o famoso do BBB. É famoso, mas se você passar e ver, você não sabe quem é. É, é aquela subcelebridade. É como se fosse uma subcidade. Ah, pô, contagem é metropolitana de Belo Horizonte. É a mesma coisa. Contagem é próxima a Belo Horizonte. É muito perto. Dá, assim, meia hora, quarenta minutos. É assim, ó. Sabe aquele pessoal que mora em Poinciana? Aí você pergunta e fala assim, onde você mora? Eu falo, ah, aqui em cima. É mais ou menos isso. Só que é poinciana. Entendi. E aí o que aconteceu? Por que deixaram o restaurante pra vir pra cá? Ah, veio a pandemia, né? Aí com a pandemia as coisas dificultaram um pouco no restaurante. A gente acabou vendendo a nossa parte, porque a gente tinha um outro sócio. A gente vendeu pra ele a parte que a gente tinha e começou a empreender no marketing. E aí foi quando tudo começou a abrir, né? Empreender no marketing como? Me explica. A gente já era gestor de tráfego e eu já era designer há um tempo também. Já trabalhava... Que tipo de tráfego? Tráfego humano? Tráfego em drogas? Crack. Tráfego pago mesmo. Só de anúncio mesmo. Vocês já começaram a fazer isso lá na cidade pra vocês? Já, já. A gente começou a fazer pra restaurante, que tava mais perto da gente, né? Começou a expandir, até que a gente expandiu ao ponto de ter alguns clientes aqui, né? Sim. Aí no restaurante tomamos um golpe. Lá no Brasil? Lá no Brasil. Esse negócio de sócio é terrível. O que aconteceu? Sócio e golpe é terrível. Nossa, foi terrível. Não, foi terrível. A gente fundou uma segunda unidade junto com o sócio e acontece que o sócio estava tirando a parte em dinheiro vivo e colocando nota fria no lugar. Ah, ele tava lavando um dinheirinho bom pelo ruim. Isso foi em Belo Horizonte mesmo. O primeiro restaurante era em contagem. E como vocês descobriram que foram sócios? Uai, foi fechar o caixa, né? No balanço do ano. Tava voltando 96 mil reais. Mas ele tava trocando as notas? Tava aí. Porque o que que aconteceu? Chegou o final do ano pro balanço. O gerente que tava aliado com ele acobertando. Eu fui pegar suprimento do fornecedor. O fornecedor falou, uai, mas tem mais de 10 mil de dívida aqui. Eu falei, mas não tem não. Não tem porque eu tenho a nota. Ele falou, nunca fiz essa nota. Eu falei, como assim? Pera aí. Aí voltei, peguei a nota de todo mundo. Fui fornecedor pro fornecedor. Tava um atrás do outro devendo. E o que que tem a ver com a nota falsa? Ele tava dando a nota como se estivesse pagando o fornecedor. Nota de dinheiro. Não, nota fiscal. Você falou nota falsa, eu pensei em nota de papel de dinheiro. Não, nota fiscal. Então aí ele colocava como se estivesse pagando o fornecedor e ficando com aquele dinheiro. Então aí a gente, pra não ir pra cadeia, né? Resolvemos vender a parte e começar a empreender no marketing. A gente já fazia isso pro restaurante, pra outros clientes amigos nossos. Então, a gente já só foi, né, amor? Duas cadeiras de plástico, uma porta que eu arranquei da cozinha e tava pronta a empresa, em um notebook. Ele deixou, literalmente, a gente com 98 mil de dívida. Sim. Uau. E na pandemia. Sim. Então foi uma situação... E a dívida continua até hoje. Mais ou menos. Quero agradecer meus ex-funcionários. Dioguito, te amo. Os meninos que não deixou, não levou a gente na justiça. Nossa. Ele levou, perdeu, sofreu com a gente. Graças a Deus. A mãe do Dioguito também. Tamo aí, né? O menininho. A gente tinha um pessoal muito fiel, né? Que eram os nossos funcionários. Sim. Que acompanhavam a gente desde a época do primeiro restaurante. E era muito legal, né? Porque a gente chegou com uma ideia nova do restaurante. Ninguém tinha... Qual que era o diferencial? Era uma culinária turco-germânica. Turco-germânica. Então a gente... Resumindo, fazia uma gororoba e deram o nome de turco. Nossa, menina. É bom demais. Mas... Começamos com uma gororoba alemã, que ela viu lá na Alemanha. É. Mas chegamos a ter hambúrguer de Wagyu. Chegamos a ter estilo madeiro. Chegamos a ter kebabs, aquele espetão bonito. A gente fazia festival. Fazia umas torres de comida diferente. Era legal. Era quase um culto, né, mano? Era quase uma seita. O que é babilônico juntava tudo. Era. Ainda até hoje tem, pessoal. A última vez que a gente foi no Brasil, o pessoal obrigou a gente a fazer um remember. Teve que fazer tudo de novo. É verdade. Que legal. A gente foi no Brasil visitar amigos, família, ver o nosso sobrinho, né? Aí todo mundo falou assim, oi, casal kebabs. Vocês chegaram? Então vocês vão fazer pra gente kebabs, né? Ai, que bonitinho. Vocês fizeram? Fizemos. Tá, e aí vamos lá. E aconteceu o que? Me fala antes de vir pra cá. O ponto chave é, tá, aí entra a questão que é um negócio meio complexo, porque eu sempre quis vir. Eu sou transnacional. Não, se você é mineiro, se mineiro... Eu sou quase valadarense de tanto vontade de vir, pra você ter ideia. Tipo isso. Só que eu sempre tentei convencer ela, desde sempre mesmo. Eu não queria vir. E ela, não, que eu não sei o que, que não tem nada pra mim nos Estados Unidos e tal. E aí, quando a gente vendeu o restaurante, ela falou, ah, decepcionei. Vão. Falei, vão, claro. Vão, pô. Vão significa vamo em mineirês. É, vão, vão para as pessoas comuns, é vamos. Aí, vão, vão. Então vão. Aí, o que aconteceu? Ela entrou com a renovação do passaporte, entrou com o pedido do visto. E saiu? Ela entrou com o pedido do visto no dia 20, a entrevista dela era 26 de março de 2020. A pandemia estourou dia 20 de março de 2020. E você fez o visto? Conseguiu tirar, não? Não, porque... Dois anos de luta. Eu esperei dois anos, causa da pandemia. Você já tinha o teu? Eu já. A gente até pensou, né, se ele vir na frente, mas a gente não consegue ficar longe. Ele não veio na frente, não. Ah, é, detalhe, a gente não faz nada separado. Sempre trabalhamos juntos, né? É aquela coisa bem clichê mesmo, a gente faz tudo junto. A gente trabalha junto, 24 horas por dia, desde 2017, 24 horas por dia junto. E assim, mas eu não queria vir mesmo, porque eu tinha aquela ideia da Alemanha ainda. Eu, a vida inteira, eu quis ir pra lá, eu morei lá, eu queria voltar pra lá, e ele não gostava da Europa de jeito nenhum. Ainda não gosta. Você ainda vai lá comigo, pelo menos um dia. E aí, quando a gente veio pra cá, ele falou assim, ah, vamos lá, vamos fazer um teste. Com duas semanas que eu tava aqui, eu já não queria ir embora mais. Tá, e vocês vieram pra onde e por quê? Viemos pra cá. Orlando mesmo. Orlando mesmo, porque a gente tinha um cliente da empresa de marketing. Isso foi quando? Em abril de 22, um, dois. Mas você voltou pro Brasil passear quando? Agora. Como que vocês fizeram isso? Desculpa perguntar. Em dezembro? De avião, hein. Mas pode falar de visto? Não, tô por curiosidade. Ah, sim, a gente veio, ela, eu te falei, eu sou herdeira, ela é herdeira, eu dei o golpe. O que que ela comprou? Ela é advogada, pica das galáxias. E B2NW. Eu acho que a gente tomou uma parte da história. E B2NW. Isso. E aí, eu sou o marido. E você é o marido. Eu sou o cônjuge. A gente estudou muito, Paulo, antes de vir, inclusive muito no canal Perguntas também. Pode ser que eu fosse mais perto. A gente queria, de fato, vir pra poder ficar, né? Já mais? Tá bom? Assim? Tá ouvindo? Tá perfeito. Então, aí a gente começou a estudar mesmo, porque eu falei com ele, ele falou, olha, eu não vou pros Estados Unidos pra... Não poder voltar depois. Não poder voltar. E não é nem questão de poder voltar, porque eu não tenho intenção de voltar, não. Hoje eu já tenho isso claro pra mim. Mas pela questão da liberdade mesmo, de poder ir e vir. E emprego. Era o principal que a gente queria, era ter realmente uma possibilidade. A gente não, no caso do emprego era você. O Felipe tava bem, sem trabalhar. Eu, tranquilamente, só vivendo da... Como é que é? Da minha arte, das coisas que a natureza dá. Que a natureza dá, é. Então, nós fomos estudar tudo. Aproveitando que eu sou advogada, a gente entrou com um pedido. E aí, agora já... Saiu agora. Gente, só pra quem tá assistindo, eu também sou formado, viu, gente? Ele é formado, ele tem braço, perna... Graças a Deus. Tá formado, né? Não, mas sério, tem meio de forminha, né? Relações internacionais, mas tamo aí. É, mas... É o que tinha na época. É o que deu no dinheiro da época, né? Era o que a nota deu pra passar. Tá, então vamos lá. E daí você... Por que Orlando? Foi ideia de quem, Orlando? Então, tinha um cliente nosso, da empresa de marketing aqui. E aí, basicamente, eu não queria ir pra Baltimore, nem a porrete. E aí, a gente já tava vendo um tanto de youtuber, tava vendo você e tal. E pode citar os outros povos aqui? Não, né? Fala o que você quiser, fica aqui. Você não pode falar palavrão. Fudeu. Então, vamos lá, resumindo. Tava vendo um monte de gente, quem falou pra você? Vem que eu te dou uma força. Então, um cliente nosso falou, vem que eu te dou uma força. No quanto de dinheiro vocês trouxeram? No. Pouco. 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 Trouxemos 5 mil de dinheiro e foi só.